Vamos aplaudir, amante senhor, vamos aplaudir Uma das grandes estrelas da ACR BGB Super Cup Olha ele abrindo, todo mal entrou no giro Ele já abre a perna de fora Abrindo a perna direita que é justamente onde está o antebraço dele Da cintura para cima, olha o corpo dele reto, acompanhando o touro Ou seja, está confiando na sua habilidade, demonstrando capacidade 86,75 O Lucas Nicolás Rameiro Ele é filho de Arcos Minas Gerais, vai no Fantástico A boiada do André Santinho de Mogi Uma das boiadas mais premiadas do rodeio brasileiro Do campeão de três motos Campeão em Mirazol, campeão em Mama Serena Já foi campeão em país O rodeio da Liga dos Campeões É a CRBGB Super Cup O feira da Teleção Telecom funciona, foi embora no Fantástico O Lucas já entrou na contramão dele, ligeiro no Minto Administrando, parando no gol O Rodinense, entra daí Mas pensa num touro ligeiro com a cabeça, com o pescoço Fantástico Olha como ele embalança o pescoço, ele mexe o pescoço e ali torce a aço do baqueiro E ali ele embala no giro, mesmo girando um pouco baixo, ele acelera no giro Girando com velocidade e o Lucas ficou no meio do touro É onde ele tem que estar, no meio do touro que é onde ele não sente a força e o tranco do Marruco Mais uma nota chegando É de a versão do Veno de Moraes O Rio de Conchão São Paulo vai no Vandoine A boiada da Jornada B do Jornada Bosa Campeão de 5 motos, o tricampeão em Bariri Tricampeão de Cordeiropolis, campeão em Colquinha O Miei Ribeira Bonito Vai começando a segunda noite em Montesquieu O jeito vai autorizar, tem o VBL e funciona Começa longe de sexta-feira, o Moijadeu se atentou na direita Vai pra cima dele no compasso, abrindo a Roseta Lá no ponto da segunda noite em Montesquieu E agora descomeçamos com o Mundo Essa montaria já demonstra como vai ser a disputa de hoje A CR, BGB, Super Cup e ninguém quer perder Olha onde esse touro girou, no mesmo lugar Onde ele bate a pata dianteira e a traseira, roda curto E o Jefferson é esponeador Ele falou pra mim ontem, Tiago, se der brecha Eu abro mesmo, eu exporei Porque eu quero vencer esse rodeio Hoje tem os grandes nomes do Brasil A sua família em Conganhal te acompanha A guerra querida de Conganhal, todo mundo curtindo também Acomozinho O plano Carvalho cortou pra ele do tempo no relógio correndo Agora só depende de você Fica fora, João É Montesquieu, tem três, seis anos, abriu, funcionou O Canadá do João Manoça no terceiro anão Seguei o pito de Montesquieu Sai pra cima dele, João Faz barulho aí Na picada 100% de aproveitamento Tá aí o campeão de mão, Sr. Paulo Olha a subida do touro A impulsão, como é que ele explode no ar Gira a favor da mão do João E ali o João é especialista Ele tá abrindo a perna de fora Porque a montaria tá tranquila pra ele Colocando o corpo no lado certo No instante correto Ele vence os oito segundos com facilidade Dois touros montados Invicto na competição Ele deu o Marquinhos Braguilori no Gimã Tudo pronto, tudo portando o plano O galo valeu pra não Só pular Só pular Só pular Ele seguiu o Marquinhos Braguilori Todo Gimã Jogou o boi na tua mão, Marquinhos Na tua mão, Marquinhos Aí dormiu lá Vai levando legal Aproveitando o boi Deu o breque Desamarrou o cabo da corda E pulou Toma de lá Toma de lá Ele sabe Que pra vencer esse rodeio Os 63 pontos Não adiantava Ele já foi campeão aqui Campeão em 2017 Olha como é que ele é pequenininho E coloca o corpo pra dentro Igual aquelas provas de moto velocidade Que o piloto inclina na curva Em cima do touro O piloto que é o cowboy Coloca o corpo pra dentro Ele chegou a inclinar o pescoço Olha o capacete dele Ele inclina pra dentro da curva E vence os oito segundos Aumentou em muito a sua pontuação Viu Marquinhos? Vem, vai, tá chegando Nós somos ACR Vem, vai, tá chegando Vem, vai, tá chegando Vem, vai, tá chegando Vem, vai, tá chegando